Olá, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Hoje tratando de assuntos de interesse da comunidade, como sempre. E o primeiro assunto foi uma mensagem que nós recebemos para o programa de um telespectador lá de Piraberaba. Foi a Andréia, ela nos mandou uma mensagem e algumas imagens anexas de uma deposição de lixo que está sendo feita na região do Mississipi, do Rio Mississipi. Então ela escreveu assim, depósito de lixo, resíduos sólidos da rua Guilherme Bolt, próximo ao Rio Mississipi. Boa noite, Sr. Gert. Veja se pode nos ajudar, olhe as fotos em anexo dos resíduos depositados pela empresa Pizzaria do Rubinho, no final da rua Guilherme Bolt, beirando o Rio Mississipi, em Piraberaba. É muito triste tudo isso, um desrespeito total à natureza e às leis ambientais. Não dá para aceitar esta situação. Contamos com a sua ajuda. Andréia, olha Andréia, realmente é muito triste. A gente vê ainda grandes áreas sendo depositório de resíduos domésticos, de resíduos industriais, inclusive. Restos de demolição de casas, inclusive da construção civil. Mas a tua carta está sendo bem-vinda. Escrevam sempre para o programa. E para a pizzaria do Rubinho, nós deixamos também um recado. Se o Rubinho é porcalhão assim, jogar o lixo da sua pizzaria na rua, nas margens do Rio, Cuidado, Rubinho. O pessoal pode interpretar mal a tua pizza. Mas Andréia, eu vou encaminhar isso para a Fundema. Eu vou encaminhar também as fotografias para a Associação de Meio Ambiente. E ela então encaminha para a Fundema, lá para o Aldo, tomar as respectivas providências. Cabe só com as fotografias que a Prêmio enviar para a Fundema, uma multa, um ajustamento de conduta para que o seu Rubinho não jogue mais lixo. Ele tem que mandar o lixo para o lugar certo. Todo mundo faz isso. O Rubinho tem que fazer também, senão a pizzaria perde cliente. Então tá, deixado o recado aqui. E quem tiver problemas ambientais, lixo, queimadas, queima de folha, fumaça, barulho, manda a solicitação para o programa. Nós só vamos identificar sempre o primeiro nome, o resto fica no sigilo profissional. A Associação de Meio Ambiente, que é parceira do nosso programa, ela vai fazer o encaminhamento jurídico corretamente. Rubinho, vai receber aviso por aí. O nosso segundo tema hoje diz respeito a um trabalho de engenharia civil, que é a obra que se iniciou e está embargada do supermercado Condor. Nós já passamos um voo sobre esse imóvel, mostramos o trabalho que está sendo feito lá. E fomos informados de que o terreno era de uma antiga fundição, da Metalúrgica Wetzel, onde se lançou muito resíduo da fundição. Então o imóvel está bastante impactado, é um grande passivo ambiental. E se calcula que haja entre 6 mil e 12 mil metros cúbicos de resíduo sólido classe 1 e classe 2. E enquanto esse imóvel não for saneado, tem que fazer um projeto de saneamento, uma consultoria tem que fazer esse projeto, tem que fazer o cálculo de diversas perfurações para ver, calcular o volume correto desse depó, desse passivo. E depois se faz uma elaboração dos procedimentos, de que forma serão transportados esses resíduos, para que local eles serão transportados e dado o tratamento legalmente devido. E com essas informações todas, tanto seja Fátima ou Fundema, as agências ambientais que estiverem com esse licenciamento nas mãos, deverá solicitar isso do empreendedor. O empreendedor não fez uma prospecção prévia antes da compra do terreno e agora vai pagar por essa sua omissão. Nós aqui no programa temos sempre advertido, não compre terreno sem saber o que tem lá debaixo. Joinville tinha muitas fundições, muitas mesmo. Joinville teve muita indústria de galvanoplastia, pequenas cromagens. Esses resíduos perigosos, classe 1 e 2, eles estão tudo debaixo da terra. Tudo. Então quando se for comprar um terreno para uma indústria, se for comprar um terreno para um supermercado, para um shopping, faça uma auditoria, consulte um especialista, vai ser feita uma prospecção geológica desse terreno para que quando você for fazer um investimento no terreno, você possa saber com toda certeza de que você não vai ter surpresas em gastar dinheiro que não estava previsto no teu orçamento. O condor, infelizmente, que vem lá de Curitiba, comprou na alegria esse terreno, certo? Uma galinha morta e agora, provavelmente, vai gastar talvez mais do que foi o valor do terreno para saneá-lo. Tomara que não. Tudo isso depende dos estudos que deverão ser feitos com detalhamento. A Fátima ou a Fundema terão que analisar esse saneamento e autorizar, então, essa limpeza, essa raspagem desse produto perigoso que se encontra ali depositado. Então, através da Prima, nós recebemos uma comunicação, o programa recebe uma comunicação, colocando a posição correta, jurídica e do licenciamento deste supermercado. Então, a gente aconselha que quem for comprar um imóvel, seja ele rural, seja ele urbano, vejam quais são as condições desse imóvel. Façam uma auditoria prévia sobre áreas de preservação permanente, sobre banhados, sobre restingas. Existe uma nova determinação agora para restingas no Brasil. saiu esta semana um parecer judicial. Então, restinga é algo que ninguém em Joinville tomou conhecimento até hoje. Poucos deram atenção ao que é uma restinga. E isso limita bastante a compra de imóveis, limita bastante o uso do imóvel. Consultem sempre uma previsão, uma prévia, sobre o que é aquilo que vocês vão comprar. Vocês vão comprar um carro usado, levam na oficina, vão mandar ver se não teve problema de caixa, se não teve problema de motor, se não foi batido. Então, a oficina que faz aquele laudo, aquela auditoria prévia no veículo que você tende a comprar, ela vai dizer exatamente o que aconteceu, qual foi a vida daquele veículo. Assim é com os terrenos. Joinville já tem mais de 150 anos e muitos terrenos já foram, tiveram proprietários diversos, diversas atividades aconteceram ali em cima e quando você for comprar um terreno, você seja muito atento, esteja muito atento. Vocês sabem, o Shopping Miller foi construído no maior passivo ambiental de Joinville, para a época. Ali era a Fundição Tupi, o senador Schmidt. Então, o Shopping Miller está pousado em cima de um passivo ambiental gigantesco, mas foi construído, agora não dá para demolir, mas continua compactando, impactando o rio Matias, que passa por baixo desse rio. Hoje aconteceu em Joinville, essa semana aconteceu em Joinville, um workshop sobre mobilidade, um evento patrocinado pela Fiesc de Florianópolis, Federação das Indústrias de Santa Catarina, preocupada com suas atividades industriais, comerciais e de mobilidade. Não adianta ter uma indústria se você não consegue dar evasão para o destino correto dos produtos que você fabrica. Então, a coisa começou a trancar, começou a ficar caro o transporte pela morosidade das nossas rodovias. Então, a Fiesc, em parceria com a CIG, na quarta-feira, o dia inteiro, se debruçou, convidou dezenas de pessoas, profissionais, empresários, universitários, o pessoal da mobilidade, da faculdade da mobilidade. Estava todo mundo lá dando as suas ideias dos problemas da mobilidade na região norte do estado, até Curupá, vale do rio Itapucu. Todo mundo mostrando os problemas na área de rodovia, ferrovia, hidrovia e aeroviário. Então, a gente chegou a tomar conhecimento de situações dramáticas de mobilidade e inúmeras propostas foram apresentadas, como solucionar, a custos baixíssimos tem solução muito rápida para tomar, é uma questão de política de governo. Então, todo esse brainstorm, essa tormenta de ideias que foi trabalhada na quarta-feira dessa semana na CIG, ela resultou num documento que será encaminhado futuramente para as autoridades de Santa Catarina e as autoridades federais. Não dá mais para suportar esse improviso que é feito com as obras públicas, principalmente da mobilidade. Nós apresentamos, o programa apresentou lá três propostas. Uma proposta, eu já apresentei em programa aqui, que seria a implantação imediata por concessão do sistema de transporte hidroviário entre Joinville, Araquari, São Francisco do Sul e Porto de Itapuá e Arcelor, através de um sistema chamado Overcraft. É um transporte rápido, um transporte leve, pode transportar cargas e passageiros e estima-se que entre o mercado municipal de Joinville e o mercado municipal de São Francisco do Sul, a gente consiga deslocar dezenas de pessoas, centenas de pessoas em 25 ou 30 minutos. Este Overcraft que nós já mostramos em outras oportunidades no programa, é um veículo que ele eleva da superfície da água, ele não arrasta redes, ele não machuca os botos, ele passa por cima de toras, de geladeiras boiando, de pneus, passa por cima de baixios, passa por cima de bancos de areia. Então, é um barco que independe de obras bilionárias de dragagem, a gente sabe que os políticos adoram obras bilionárias. Quando se fala em navegação do Rio Cachoeira, a primeira questão que é levantada, vamos gastar dinheiro com dragagem. Então, vem draga da Holanda, bilhões, sabe como é que é? É dinheiro volumoso, pouco controle e não se sabe no que dá. E às vezes ficam as obras paradas, 2, 3, 20, 30 anos. Como nós temos agora 4 anos já do mirante do Morro do Boa de Vista parado, porque cada vez que entra uma empreiteira, ela dá o preço lá embaixo para ganhar a licitação e 15 dias depois ela já pede suplementação de verbo. É uma vergonha isso aí. Não sei como é que o Tribunal de Contas não embarga essas coisas, não multa pesquisadamente os atores que provocam esse desajuste nas contabilidades municipais. Mas então, a proposta foi claramente colocada nesse evento da quarta-feira e espero que surta algum efeito. Nós não temos mais como esperar. Uma segunda proposta também interessante que nós colocamos, ela diz respeito à duplicação da ferrovia. Da ferrovia que faz Joinville-São Francisco, Joinville-Corupá. Nós temos hoje uma ferrovia que só é lucro para uma empresa chamada América Latina Logística. Ela já foi cancelada o processo da ALL na Argentina por falta de atendimento ao contrato. E o mesmo ocorre aqui. É um desleixo, é um relaxamento. A velocidade está reduzindo cada vez mais das composições, porque os dormentes estão podres. Se aumentar a velocidade, o risco aumenta de tombamento de uma composição inteira. Mas nós vamos voltar a esse tema no bloco seguinte com vocês aí. Nos aguarde aí que já retornamos. Retornando com o nosso programa de hoje, que trata da questão da mobilidade, mobilidade rodoviária, mobilidade ferroviária, mobilidade aeroviária e hidroviária. Então, essas nós somente exercitamos no Brasil a mobilidade rodoviária. Vocês conhecem a história que nós, por acertos de empreendedores, de montadoras europeias e americanas, nós fomos, os governos brasileiros foram obrigados a matar as ferrovias para dar privilégio único e exclusivo para o caminhão e para o automóvel. Então, o povo brasileiro, na época bastante inconsciente, não aconteceria isso hoje novamente, o povo brasileiro inconsciente, ele foi a vítima da empolgação dos governantes da época, que logicamente tinha muita corrupção também. Então, hoje nós estamos argolados, nós estamos imobilizados nas estradas. Você nunca sabe se vai chegar no horário certo no teu destino. Entre Joinville e Florianópolis, por exemplo, as paradas, os retardamentos, a velocidade cai quase para zero, porque a concessionária que trata da manutenção da rodovia BR-101, que se chama Mário Covas, grande Mário Covas, é feita durante o dia. Então, cinco e meia dias para o serviço, e aí, à noite, a rodovia está livre. Durante o dia, sempre tem congestionamento. O movimento é enorme, é gigantesco, porque nós não temos alternativas de cabotagem. O que é cabotagem? Cabotagem é o transporte no litoral brasileiro por navio. Imagina, nós mandamos geladeira para Manaus, nós mandamos os nossos produtos de Santa Catarina, Cândido da Tigre, da Acros, de todas essas empresas de plástico de Joinville, mandamos de caminhão para o norte e nordeste. Tudo isso poderia ir de container, despachado por Itapuá, e termos, assim, vantagens e agilidade, e mais segurança no transporte. Acontece que, pelos levantamentos já feitos pela Fiesc, esses custos no Brasil são extraordinariamente altos, altíssimos, por causa da corrupção, por causa dos custos das licitações fraudulentas que são feitas. Então, realmente, o trabalho para a gente implantar modais alternativos no Brasil vai ser um sacrifício de uma geração inteira, quase. Os resultados não vão acontecer a curto prazo. Pode, sim, um overcraft acontecer dentro de meio ano. É uma concessão, o governo vai gastar dinheiro. Deus o livre, seu governo, começa a tocar o sistema hidroviário de transporte passageiro. Que custo seria essa passagem? Que déficit nós teríamos nessa empresa? Quantos comissionados nós iríamos pendurar numa empresa dessa? Quantos caras que não ganharam a eleição iam se grudar numa empresa de transporte hidroviário? É, não pode ser tocada pelos partidos políticos. Isso não pode. Mas foi uma proposta. Uma outra proposta que foi apresentada nesse workshop, nesse trabalho de estudos da mobilidade para Santa Catarina, principalmente, foi o caso de se duplicar a ferrovia. O leito tem 60 metros de largura, ou 30 metros. Existe só uma bitola fina lá em cima, com seus doimentos, que dá 2,5 metros de máximo. Há possibilidade, sim, imediata de se fazer a duplicação dessa ferrovia, sem necessidade de desapropriar um só metro quadrado. Para implantar um sistema de transporte de passageiros. O metrô de superfície do Ivalho de Itapucu. Ele sairia de São Francisco do Sul e iria, talvez, até Curupá, um metrô de superfície de velocidade razoável. Nós teríamos, assim, condições de deslocar os estudantes de Curupá, Jaraguá, Guaramirim, São Francisco, para as universidades. É uma movimentação de carro, fantástica, às 6 horas, 6 e meia da tarde. E fantástica quando essas faculdades encerram o seu expediente, às aulas, às 10, 10 e meia da noite. Então, o trânsito é uma coisa de louco. Então, a proposta foi de se duplicar a ferrovia. Não há necessidade de compra de terreno, não há necessidade de desapropriação, simplesmente se faz um novo leito para uma nova linha, novos trilhos. Então, essa foi uma proposta que foi discutida por mim e, realmente, eu tenho certeza que ela será bem discutida e que entrará na proposta para as autoridades como uma alternativa de rápida implantação, de rápida solução. Mais uma outra proposta que eu apresentei, ela diz respeito ao transporte na BR-101, nas BRs, porque o Brasil hoje é um sistema, só tem um modal rodoviário. Então, nós, se nós pudermos agregar na faixa de domínio das rodovias brasileiras, quer sejam estaduais ou federais ou municipais, se nós pudermos implantar lá dentro dessa faixa, que é de 60 metros de largura, uma via específica ou privilegiada para o trem rodoviário. O que é um trem rodoviário? Vocês, quando circulam nas rodovias brasileiras, vocês já notaram que existem caminhões com carrocerias gigantescas, compridas, e atrás dessa carroceria vem uma outra carroceria com outro rodado, um reboque, com um motorista só, puxando, bem dizer, dois caminhões. Então, esse trem, assim que se faz com o transporte de carga, você também pode pensar uma solução para passageiros. Então, a proposta que foi apresentada por mim, que eu já venho imaginando isso há muito tempo, é que tirem as rodoviárias do centro das cidades que sejam colocadas rodoviárias à margem das BRs, das rodovias, com uma plataforma derivada da estrada, uma plataforma que entrem os ônibus todos que circulam pela rodovia, seja de qualquer marca que for, os ônibus têm condições de programadamente acessar esses terminais rodoviários à margem da rodovia. Então, nessas estações, trem rodoviária, existem espaços para estacionamento de veículos, você sai da sua casa, vai para a rodovia, estaciona o seu carro na estação trem rodoviária, deixa o seu carro lá, vai a Florianópolis, porque você tem opções de pegar em uma hora mais de 20 ônibus que passam ali, você pode comprar passagem via internet com assento marcado, com horário marcado, e você pega o ônibus no terminal na rodovia, na BR. Então, você vai a São José, vai a Palhoça, vai a Paulo Lopes, e lá tem as estações onde você desembarca. Nesses terminais tem táxi, tem outros ônibus que levam você para o centro da cidade. Então, é tudo interligado. Mas tudo interligado com as rodovias. É a única coisa que nós temos hoje. Nós não temos ferrovia mais. Passageiro foi jogado no lixo. Só se privilegiou o contrato com a LL. Só quem ganha dinheiro é a LL. Nós não temos nenhum resultado dessa concessão que foi feita. Uma concessão muito criminosa contra o povo brasileiro. Agora, nós temos que usar a rodovia como o trem rodoviário. Então, você tem um ônibus, tem um segundo ônibus, tem um terceiro ônibus. Então, são três interligados por uma sanfona. São os ônibus articulados. Já existe no Brasil ônibus articulado com três unidades. Três articulações. Então, o motor, ele é calculado com uma potência maior. Um motorista só. E o motorista bem treinado, ele vai a 100, 120 km por hora. Na sua faixa de preferência. Não há necessidade de ampliar a rodovia. Se os caminhões hoje circulam a 120 km por hora, a 20 km além do permitido, ou a 40 km além do permitido, que é a 80, eu acho que os ônibus também poderiam utilizar essa mesma velocidade na faixa da direita e seguindo, dando um atendimento exemplar para o cidadão brasileiro. Então, essa foi uma proposta muito discutida. No começo, ela criou uma certa dúvida. Poucas pessoas tinham ideia do que seria um trem rodoviário. Dá para fazer trem rodoviário com dois pisos. Alto luxo. Com ar-condicionado. Com sistema acústico. Você não escuta nada do lado de fora. Os ônibus hoje já são assim. Então, se nós tivermos um ônibus com uma composição de três blocos articulados, eu acho que o povo brasileiro vai ficar muito contente. Ele vai se deslocar com mais facilidade. E esse tipo de transporte vai fazer até concorrência com o avião. Então, se discutiu essa parte, então, a proposta foi assim... Nós tivemos a oportunidade de dar algumas explicações. E eu acredito que, provavelmente, essa proposta também vai entrar no rol das proposições feitas por esse grupo de trabalho aqui de Joinville. Essas reuniões, esses eventos vão se repetir no estado e em diversas regiões, principalmente no litoral, onde há necessidade de, sim, de renovarmos, de agilizarmos, dinamizarmos o transporte. Seja ele de cabotagem, seja ele de aeroviário. Nós temos problemas seríssimos de aeroportos no Brasil. A Infraero realmente criou um feudo dentro desses aeroportos. Um cafezinho custa 10 reais, do lado de fora custa 2. Imagina que corrupção que é isso. E é mal atendido, não tem onde sentar no aeroporto. Mas nós vamos continuar com esses problemas e essas discussões com os telespectadores do Canal 20, da TV Cidade e no Ecologia em Ação. Gostaria de receber mais sugestões de vocês. E até o próximo programa. E até o próximo programa.